A gente está instrumentalizando os professores, todo mundo que estiver envolvido com uma atividade de design, a gente está instrumentalizando eles na ferramenta de design, que é 1, 2, 3D design. Estão dando ideias de como utilizar e recursos que também para utilizar. E dando assim a entender que a impressora 3D, ela não é exatamente o fim, mas ela é o meio para se alcançar alguma coisa. Então, muitas vezes os alunos chegam, os professores, eles descem coisas prontas na internet, imprimem e pronto, acabou. Mas aquele momento não teve um fim, não teve uma função. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem que pensar naquilo que a gente quer e aí raciocionar se a impressora vai ser necessária ou não. Se ela for, esse é o curso que a gente está fazendo. Quando ela for necessária, como desenvolver esse material? A gente está aprendendo a usar esse aplicativo para criar algumas formas 3D para a gente poder imprimir em uma impressora 3D. E aí E aí